Fala meus amores! E então, tudo bem? Chegamos na nossa aula de número 10. Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia e hoje falaremos um pouco sobre ética e moral. Temas não necessários, temas que precisam caminhar juntos, mas que necessitamos compreender que são conceitos que podem e devem ser entendidos à luz de características muito próprias. Se nós observarmos aqui todo o processo da construção do que o INEP propõe para conhecimentos suficientemente capazes de solucionar as questões lá no Enem, nós poderíamos dizer que este nosso encontro transita entre algumas competências, seja a competência de número 1, a competência de número 3, a competência de número 4 e 5. São competências importantes demais para entendermos bem essa temática aqui trazida. Bem, desde sempre, essa relação vinculada ao cuidado que é, em essência, o sentido da ética, ela faz parte das discussões humanas. Afinal, impor limites, propor caminhos consensuais, faz-se extremamente necessário a fim de que venhamos a garantir a manutenção da vida e, mais do que isso, a manutenção de uma vida digna. A primeira coisinha que eu queria chamar a atenção é que já lá na Grécia Antiga, quando primeiro se discute acerca dos valores éticos, a palavra moral ainda não existia para os gregos. A palavra moral que vem da cultura latina, moral vem de moros, que significa hábito, costume, tradição, modo de viver de um povo. Quando os gregos falavam em ética, eles compreendiam tudo isso que o termo moral traz, mas algumas coisinhas que hoje eu poderia tranquilamente dizer estão diretamente vinculadas a questões presas à ética, como por exemplo, uma reflexão crítica acerca dos valores morais. Aqui é um ponto importante demais, porque a moral dirá-nos-á como nos organizaremos. A ética leva-nos-á a refletir sobre a importância da nossa prática para perceber se os valores introjetados e reproduzidos dignificam ou compreendem a dignidade da vida. Um exemplo simples, por muito tempo a escravidão foi compreendida como algo moralmente aceito. A pergunta ética seria, será que de fato a prática escravista, ela dignifica ou reconhece a dignidade da vida? Se sim, eu posso dizer que essa ação é ética? Claro que não, por isso eu aponto que essa ação vem a ferir a ética. Com isso eu estou claramente dizendo a vocês que muitas vezes para sermos éticos necessitaremos refletir sobre os valores morais vingentes, porque os valores morais vingentes que atendem a necessidades específicas de um período, por isso é importantíssimo revisitá-los sempre, a fim de que possamos perceber a partir das novas necessidades, se esse modelo posto e trazido ainda atende a necessidades. Eu queria apunhar esse encontro em alguns autores. Primeiro, claro, o Aristóteles, que vai escrever três obras sobre a ética, escreverá sobre a ética, a magna ética e a ética nicoma. Esse é um livro que todo mundo tem que ler. Inclusive, ele falará um pouco sobre a amizade como compreensão ética de construção política. Lembrem que lá na Grécia, ética e política não se separam. Depois mencionar um pouco ainda um autor já moderno chamado Immanuel Kant, presença sempre atuante nos Enems. Kant, inclusive, criará algo chamado de imperativo categórico. Ele dirá que sempre, antes de agirmos, devemos nos perguntar se a intenção e a prática da nossa ação, elas podem ser repetidas por todos e não vêm causar dano nenhum a ninguém. Se isso acontecer, a ação é boa. Se isso não acontecer, a ação precisa ser repensada. O que é que é o imperativo categórico em si? É a tentativa de criar uma máxima que leve-nos a compreender o impacto prático da nossa ação na vida dos outros e uma reflexão honesta e verdadeira, a fim de que eu possa, antes de agir, refletir sobre o agir. Afinal, ética e liberdade caminham juntas. O sujeito só pode ser compreendido como ético, sendo livre para escolher agir, através de uma reflexão crítica, porque, diferente dos outros seres que conosco compõem a realidade, somos os sabidos ou as sabidas das sabidas e dos sabidos. Não só sabemos, mas sabemos que sabemos o que nos faz ser inteiramente responsáveis pelas nossas escolhas e ações. Aqui é interessante que Kant ainda falará muito sobre o princípio de esclarecimento, maioridade e menoridade. Vamos entender isso aqui. O esclarecimento é a possibilidade humana de não agir pelo medo, mas pela consciência. O sujeito menor é aquele que age bem porque teme a punição que pode a sofrer. O sujeito maior é aquele que não precisa do olhar do outro porque o olhar da sua consciência é suficientemente capaz de lhe fazer refletir e escolher bem agir. Aqui é um movimento bonito. Caminhar em direção à maioridade ou à emancipação é assumir sobre si o legado da existência, tornando-se senhor ou senhora do seu ser no mundo, sendo responsável por suas ações. Então, a ética é a livre escolha de refletir sobre os valores que compõem as regras morais para perceber se essas regras devem ser mantidas ou ressignificadas, reconstruídas ou ressinalizadas a partir de uma máxima simples, respeito à dignidade e à vida. E por falarmos em dignidade, uma possibilidade de leitura que levarmos a entender bem esse processo é um autor contemporâneo chamado Habermas. Aqui é um autor que eu proponho também a leitura. Duas obras de um modo especial. Primeiro, a ação comunicativa, esse agir de modo comunicativo que não é falar pelo outro, mas silenciar para que o outro possa falar, a outra possa falar e outro ou outra aqui é com o maiúsculo. É a interesa do ser, não é o ser invisível. É a interesa da dignidade que obriga um exercício de alteridade. Reconhecer que o mistério não se encerra em mim, mas salta a mim e compõe outras realidades no mundo comigo. Outro e outra com o bem maiúsculo aqui, para a gente não esquecer o senso de interesse e alteridade. Então, não é falar por ninguém, é silenciar porque eu não sei o que é que pode ser os outros, uma vez que a construção dos outros divergem das insurgências que me alteraram para ser quem eu sou. Depois, a ideia da inclusão. Aqui é um ponto importantíssimo em Habermas, onde é de proporar por um consenso, que não é uma colonização, mas um exercício dialogal, entender que incluir não é só trazer para perto. Incluir é obrigatoriamente, lado a lado, à luz de muitos diálogos, de concordâncias e discordâncias, fazer com que o consenso possa prevalecer. É construir um lugar onde, lado a lado, todas e todos possam verdadeiramente ser quem são e, justamente por isso, sentir-se parte dessa realidade maior. Aí o etos grego ganha uma dimensão fabulosa, uma vez que lugar de todos e cuidado. Para estarmos juntos, precisamos nos cuidar e só podemos nos cuidar se estivermos juntos. Logo, a moral seria o meio que organizaria o convívio e a ética seria a possibilidade de refletirmos sobre nossas ações, a fim de que, assim, possamos agir de modo adequado, ressaltando, ressalientando a dignidade. Eu gosto muito daquela lógica onde Rosa, lá nos Estados Unidos, daquele processo onde os negros não podiam sentar nos ônibus. Ela senta e, quando ela é convidada a levantar, ela diz o que me faz ser diferente que você. Ah, mas você está ferindo o valor moral. Ela diz em nome da ética. Afinal de contas, a ética é um requestionar da moral para perceber se o modo que nós escolhemos enquanto sociedade reconhece as dignidades. Então, reflitam, pensem bem sobre, leiam, questionem, tragam possibilidades em vocês, afinal, a nossa condição é uma condição por excelência crítica de pensar esse ser que não pode apenas estar no mundo a reproduzir valores transmitidos, mas a repensar esses valores e construir uma sociedade onde o respeito é o ponto de partida para um lugar onde todas e todas se sintam parte dessa realidade maior. Um beijo no coração, fiquem bem, sigamos!